Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arma 3 Wasteland com os nubásticos, fala FG Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí, estamos de volta e agora vamos fazer um PVP louco aqui pra vocês, sejam bem-vindos Fala Rafa Fala galera, beleza? É isso aí, agora vamos trazer pra vocês aí o Wasteland, que é bem bacana e vamos lá, vamos tirar um PVP com a galera aí Tem mitralhadora naquele ATV, hein? É, pra mim só tem munição Já peguei ela Você pegou a munição? Peguei Beleza, eu tô aqui de... Fala Aline Quem atirou? Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? A gente tá aqui no tiroteio Bora lá tentar pegar alguma coisa bacana aqui pra sobreviver né Opa, eu só tô de pistola, não é bom? Fala meu amigo, bem-vindo de novo em um novo episódio do FEILA! Vamos lá, esqui um p**** Beleza, então... Feiro o que cara? Feiro o que? Bom, eu não tenho arma, mas eu vou só de pistola mesmo, vamos sair daqui, vamos... Pega um carro, dois carros aí e se embora Tem arma, cara Aonde? Aqui onde que eu tô, ó Aqui ó, tudo tem ventiladora, eu peguei só o dinheiro deles Meu negócio é grana, troco Aqui ó, gente Eu peguei um sniper aí que tava com um cara aí, tem uma cativa Caramba Aqui, aqui dá pra fazer a dança da motinha Dança da motinha Ih, buguei Tem que tomar cuidado, né? Quem que matou esses dois aí? Uma Vermin e uma MK20 Deixa eu ver como é que tá essa Vermin aqui Vermin com 30 balas e silenciadores Quem tá tirando, hein? Ninguém Ninguém tá tirando Então galera, vambora, vamo todo mundo junto num carro só Num carro só? É E deixa eu ver aqui Onde que a gente pode ir? A gente pode fazer um ataque em algum lugar, hein? A gente... Opa, quem tá atirando? Quem tá atirando? Cara, não atira... Tô matando esse cara aqui O cara tá morto, velho Não atira sem avisar não, hein, Vigê? A gente tá... Assombrado aqui, filho Pera aí, é... Tá atirando no cara que tá morto, velho Bom, a gente tá em frente Testando minha arma, testando minha arma, velho Ó, a gente pode ir pra... Palocci Palocci Pra... Volta ou Palocci Onde vocês preferem Bora, Palocci Vambora para o Palocci Palocci Todo mundo entrar no carro, hein? Entra no carro Quem é que tá ali no... Dentro da casa? WTF WTF Cheio Beleza, tô na caçamba Pronto Ó, tá chegando... Ó, tá chegando um aqui, ó Quem tá chegando aí? Será que dá pra entrar também? Tá Beleza Pronto, tô sentando meu colo, Fionote, ó Bora, galera Bora, galera Põe no grupo, galera Que aí a gente consegue comunicar com o Fionote também É, se tiver alguma coisa pra comunicar Se não fica eco aqui Ah, sim Eco, eco, eco Como assim põe no grupo? Como é que faz? É... Aperta lá... Aquelas setinhas lá Pra você pôr... Pra você falar no grupo Ele sabe, ele sabe Olha que legal, cara Aqui, olha pra você ver Aperta... Aperta o botão do Windows Ah Aparece o nome, ó lá Dos jogadores É, aparece o nome de todo mundo Que louco Quando você chegar perto do cara É só apertar o botão do Windows E o tio, serve pra quê? Não, se tiver o... Em cima do nome do cara O cara é seu amigo Entendeu? Não, pra saber o nome Porque o nome não aparece Não, mas não adianta Saber o nome, cara Mas daqui é o nome, né? Daqui é o nome Olha, de repente eu quero ver Quem tá mais bonito Quem tá mais frio Não, no nosso grupo sim No meio da guerra Ele quer ver quem tá mais bonito Quem tá mais... Presta atenção Nós estamos indo sem rumo E daqui a pouco a gente quebra Não, estamos pra Palocci O Sandro tá vazando... Olha o cara ali só O cara aí, pera aí Tem um lag aqui também Lag aqui também O que que foi? É uma placa Uma placa Lá não, Sam Bora, bora Dá confiança pro snub não Pô, achei que era um cara correndo É uma placa parada Ele acha que é um cara correndo Fica na boca, cara Fica na boca, cara A direita aí tem uma... Uma pedra assim, né? A direita aí tem uma cidadezinha, ó Tinha uma bolsa do lado esquerdo ali Tô afim de tomar um café Toma aí De novo? Já tomou dois litros de café na live Já tomar mais café? Tô muito cansado, tô trabalhando Nossa, o telefone já tocou duas vezes Que o tempo tô gravando Mentira Mentira O rapaz trabalha O rapaz trabalha jogando Arma 3 BF, 4 e GTA Tudo ao mesmo tempo E assistindo TV Falando da live Falando da live E assistindo a live Não, a live tava no outro A live tava no outro monitor, né? E a TV não tem nada a ver É outro monitor E a TV não tem nada a ver? É outro monitor É lá na frente Não tem nada a ver E agora eu tô dando de carona aqui, né? Com um nobaixo do Sam Vai que vai matar Vai matar todo mundo Vai matar todo mundo Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Como é que faz pra esse cara calar a boca? Calar a boca, seu nobástico Cala a boca, seu nobástico Cala a boca 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 Cala o que ele tem Não Vem, vamo parar por aqui A gente chega perto E cada um é por um lado Quero enxergar todo mundo Cala a boca.. Cala a boca Cala a boca Cala a peito Cala a pimentos Cala a pimentos ги Cala o que diz Cala a jarrupo Nossa, eu tô com 30 balas, eu tô sem pente nenhum Vamos aqui pelo meio da floresta aqui, galera. Eu só tenho 19. Olhei, olhei. É o helicóptero que tá atirando. Tem 19, mas, né? Ficou duas gastando 50 tiros no cadáver lá, né? Mas eu tenho uma coisa que vocês não têm. Lá, 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 lá. Aí já está morto. Lá, 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 lá. Eu tô em Sniper, no 38. Tem um carro azul ali. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. E o Beats? É só o abracei, hein? Abraçou, já? Não, voltei, voltei. Feinote, caralho, o Feinote já tá de Sniper, velho. Já apareceu pra mim. Quase que eu caí. Feinote já matou um cara já. O Feinote já tá de Sniper, esse maluco. Tem um cara aqui. O FG, para com os alertas falsos, cara. Para, FG. É, cara. O cara, a gente acha que tem um cara. Ali, ali, ó. Ele tá descendo, hein? Tá descendo. Tá descendo o caminhonete. Lá de cima. Eu já vi. Lá em cima. Tá descendo. Olha lá. Tem metralhadora lá em cima. Aquele carro com metralhadora. É, então a gente podia pegar aquele carro pra gente, hein? Esconde aí. Aí sim, cara. É só um se sacrificar pelos outros, cara. Fácil. Ah, achei uma. TRG e Sniper. Como é que eu tiro a bala dela? E o Bits? Vem cá, madafaka. Cadê eles, cara? Ó, tem um que morreu aqui, ó. É, o Feinote matou ele. Vambora. Ele tava lá em cima da colina, cara. E agora? Opa. Carro, carro. Chegando. E ele, e ele, cara. Cuidado. Não, 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 não. É alguém do grupo que tá chegando. Nossa. Ó, tá aqui. É o FG que chegou. Vamos matar esse cara, velho? Mata logo e já encerra, né? Ó, deixa ele. Deixa ele, cara. Porque vai tomar um tirambaço ali. Nós estamos tudo tático aqui pra não ter risco de morrer. Tem ninguém na cidade, não. E ele chama na tensão aí. Cara, tinha um carro armado. Deixa eu matei um cara que tava armado aqui. Olha ele morto ali dentro da caminhonete. O Daniel é uma peixinha negada. Olha aí, galera. Aqui é uma maletinha, gente. Vocês viram aqui? Olha aqui uma maleta. Se vocês quiserem... Quiserem dar uma... Olha, tem gasolina aqui. Eu vou levar. Ah, achei um repair kit. Então leva, porque caso estragar o carro nosso, a gente tem. O que é que tem esse repair kit? Pra arrumar o carro. É uma maleta prata. É, pra arrumar o carro. O helicóptero, o helicóptero chegando, hein? Tô de sniper. O helicóptero vem o pau, hein, velho. Problema não. Eu derrubo ele com uma sniperada. Tem um caminhão, hein? O caminhão é meu. Eu guardei lá. Ah, não. Esse carro que tá... Quebrado. É. Olha que da hora, cara. O helicóptero tá carregando um carro, ó lá. Eu acho que ele tá carregando um carro blindado, hein? Onde vocês tão vendo o helicóptero, gente? Ó, tiro, 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 tiro. Bateu do meu lado aí. Cuidado, cuidado. Quase. Tem um sniper, tem um sniper. É, entra na casa aqui. Sniper atirando na cidade. Ui, me acertou. Corre, FG. Corre, FG. Me acertou. Não, sniper não, ó. Tô doente. Tinha que tá com o capacete aqui. Frosty, é ali, ali na colina, cara. Cuidado, tô dando as costas pra ele, hein? Eu acho que eu tô sangrando, véi. Eu preciso pegar aquele repair kit de humanos. É first aid kit. Eu acho que eu tenho aqui, véi. Vem aqui na minha direção. Ó, aperta cá. Tá, tá às... É... 26 graus. FG. Já peguei um aqui. Take myself. Como que eu tomei um tiro se eu nem vi o cara? Tá de sniper, cara. Opa. Explode aí. Ui, chegou um helicóptero aqui na cidade. Helicóptero... Quem é você? Ups, susto, velho! Nossa senhora, me acertou outra vez. Não te acertei não. Quase que eu te mato, velho. Você não olha o bonequinho, a bolinha verde? Olha, eu tô de costas, o cara chega correndo igual um cavalo atrás de mim. Trotando! Vou ter que pegar outro Repair Kit de humanos. Eu te acertei? Acertou na perna. Acho que não, hein? Acral, o que a gente tá fazendo aqui? Bosta nenhuma. Um vazado químico, é só um garfo. Rola tretas. Eu quero tretas. Tô escutando o carro chegando. Só a gente ficar aqui que já já chega a gente. O som tá dentro da caminhonete azul, impressão minha. Sim. Vambora, vambora. Só naquela torre. Mas vamos planejar o destino aí primeiro, pra onde que a gente vai. Vamos pra onde tiver PVP. Já tô dentro da caminhonete, pode embora. Pode entrar todo mundo no carro? Já tô no carro. Pode embora, o Fionote já morreu. Vamos descer pra cidade enemy player lá cheio aí. Cidade grandona aí. Ih, corrente vermelha. Sim, pra mim também. É, cuidado. O server vai cair. O server vai cair. O pintinho piu. O server caiu. O pintinho piu. O server caiu. O server caiu. Aí, vamos passar nessa torre aí que eu tô precisando fazer uma manutenção aí, por favor. Nossa senhora. Eu mexo com isso aí, eu quero arrumar ela. Por favor, pare aí que eu tenho que alinhar a micro-onda. Ah lá, uma cidade grande? Olha aquela ali. Ó, aquele tanque lá que eu tô vendo lá perto do mar é meu, hein? Tanque? Onde que ele tá vendo? Tanque? É, deve ser tanque de avarrups no baixo. Nossa, vai pelo esse buraco aí, ó. Que aí a gente chega lá no mar. Vamos por trás. Um carro aí. Lá no mar, lá parece que tem até botes. Salva-vidas. Cuidado, hein? Pela estrada a gente alface, hein? Ó, ouvi falar quando toca essa cigarrinha aí. É perigo. Aí, aí, para, para, para. A direita. Olha lá embaixo. Aí, parece que eu vi um cara correndo aí, ó. Tu não viu a placa não, cara? Eu acho que tem ninguém, não. Eu acho que meu computador tá bugado. Nem é possível. Então é porque eu tô muito sono. Aí, Sancho. Vamos descer e vamos fazer a varredura a pé mesmo, porque... Não, para o carro mais na frente, não. Tá muito longe. Não, bora. Negativo. Quem for? Cara, se a gente pegar aí um cara armado de bazuca ou de... De... Veículo armado, velho. Ele mata todo mundo com dois, três tiros, velho. Tá aparecendo para mim aqui. Cash side has been figured. Ó, geral aqui, ó. Fazendo a invasão na cidade. Dominando a cidade. Dormindo com o inimigo. Limpo. Ó, cigarrinho, ó. Cigarrinho, ó. Esconde. Ali o helicóptero. Ali o helicóptero. Vou nele, ó. Ih, já vi que eu não vou conseguir subir de volta. Não, parei. Deve ter uma escada perto aí, velho. Tem uma escada mais para frente, né? Ali. Ali, ó. Tô escutando. Tô escutando carro, carro. Tô escutando carro, carro. Ele parou hein? Ele deve ter visto algum da gente Olha lá na casinha, na casinha Entrou lá na casa Aí na frente Pra direita ou pra esquerda? Aqui, aqui na minha frente Pra direita ou pra esquerda? Perto da ponte? Ele tá andando Tem dois Tem dois Não fica na minha frente, cada um fica em alguma posição Para de passar na minha frente Não fica perto, galera Tem dois Ó, vou tentar pegar eles por trás Anda agachadinho Ih, bosta, tá vendo dois carros pro lado direito aqui, ó Tá vendo um carro guinchado pelo outro aqui, pelo lado direito, hein Quem tá bugado ali? Tá chegando, tá chegando Eu já passei a... Ó, o Fenote caiu Ah, eu passei também Ó, o cara passou a ponte Deixa ele embora Se ele não parar, deixa ele embora Deita, Z, 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 Z Deita Ele vai me ver, ele vai me ver Olha as costas, Frost Olha as costas, Frost Outro lado Ele parou? Parou Qual que eu levanto? Ui Não, ele foi embora A gente tem que... Ó, os dois caras tão aí Matei um, matei um O outro tá na esquerda Tá dentro da casa aí O outro tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali atirando Tô saindo nas costas deles aqui, hein Matei Matei com granada Tem mais um, tem mais um O outro tá onde? Tá aqui, onde eu tô Tô aqui nas costas deles Tá aqui dentro da casa, cuidado Tá vendo Tô de sniper e não consegui acertar o cara Nossa, tem uma... GM6 aqui Olha o cara deitadinho ali, ó Onde? Matei E tava aqui, ó Camperando aqui É, aquele cara que tava fugindo da gente Ele aqui, ó Deitadinho Tinha três pessoas aqui E tava camperando aqui Esperando vocês, ó Peguei 1140 Que tava lá Pegar uma comida Que tava com ele Ai, eu não consigo pegar a arma dele, hein Deixa eu ver Ô, sniper Quem quer pegar? Eu não vou pegar não Porque eu não sou muito bom de sniper, não Pega aqui, Sam Vem cá Não, não, não Tá de boa com a minha arma Minha arma é boa Eu vou pegar Então pega aqui, Aline Vou aproveitar Só não sei se ela tá com munição Peguei, tá no chão No corpo do cara Vou pegar a roupa dele pra mim Tô aqui, na casa Ah, eu acho que ela não tem munição, não, hein Deixa eu ver se ela Deixa eu ver se é a mesma da minha Que eu tenho munição Tem munição aqui, Aline Vou dropar ela Eu dropei no chão Dropei ela no chão A munição no chão Ó, peguei capacete Peguei bandoleira Peguei O que mais? Ó, então é a MXC também, ó Mas eu vou de Bora, galera Não vamos ficar muito aqui, não E aí, vamos pra onde? Ó, vamos tirar uns Uns peves aí, ó Já rodei essa cidade toda Não tem mais nada Eu tenho, velho Pega os dos caras que estão ali no chão, cara Vem aqui A gente pode ir no dom Vem aqui, ó Vem aqui, ó O que vocês acham? As armas dos caras aqui Tem uma outra cidade Mas daqui, na frente aqui, ó Tem outra cidade Aqui, ó Gira os crôs e pega as armas deles Você pegou a sniper, Nath? Ah, eu vou largar Largar a mão Porque se aparecer um monte de gente Só tem sete tiros aí Depois braço Não, é Até lá tu mata um, dois, três Abraço da Aline-san Aí você fala assim Chega muito perto É, tu não chega muito perto só Ela tem mira, sua sniper Que a minha não tem mira, não Pega a mulher do set Do set mini-mega Não sei, cara Vamo andando Vamo andando Depois a gente procurar lá Vamo pra outra cidade Outra cidade Aqui, achei outra maletinha Eu sou o rei das maletinhas Pack, repair kit Ó, já tenho dois Bom, tem um carro aqui Eu peguei munição aqui Mas não é da Vermin Eu já tenho duas maletinhas Cê vai buscar o carro, Sam? Eu chego aqui Pega aqui na cidade Vamo ficar aqui de carona Não, qual que cê achou? Um carro preto Mas cabe todo mundo dentro? Cabe? Só cabe na caminhonete Tem um flare Tem um first aid kit Que eu vou levar Beleza Pera aí, galera Eu tô aqui atrás do carro Vamo simbora Tô dentro do carro Vamo pra onde? Vamo para... Pá, 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 pá Aqui ó, tem uma motoquinha aqui Cheia de munição Vamo pra volta Vamo pra volta aqui Pode embora Já tô dentro do carro O feinote caiu, né? Então pode embora Tamo a 2,7km de volta Tira aí, ó Tira aí, ó Tira? Nossa, a gente tá escutando mal, hein? Nossa senhora É que eu coloquei no áudio Não É que eu coloquei no áudio aqui Que tá muito baixo Aí caiu uma bolinha de gude aqui na minha casa Não, quando ela aumenta o áudio Ela iria tira, né? What the fuck? É um tiro, tiro Caiu uma bolinha de gude aqui Ela... É, tá muito baixo Na minha casa Que ela escutou Acho que é tiro Cara, eu vou pra última cidade Depois a gente volta Rodeando as cidades Beleza? Acerca Derrubou o negócio ali Derrubou a cerca, isso Derrubou a cerca Você viu? Pulou na quebra-mola Sem parar De jeito amortecedor Você quer dirigir, cara? Você quer dirigir, cara? Pula fora aí Pula fora Cara, nem cartela tem Fica me comandando aqui, né? Eu tenho dois... Não, não Se eu fingir, vai matar todo mundo Eu vou deixar... E vai... Ó, chegando, chegando o carro Chegou o carro Ó, chegando o carro armado, hein? Vou me esconder Como é que você tá vendo? Tá lá na estrada Então, gente Vamos fazer um comboio? Só que vamos sair de perto do carro Vamos sair de perto do carro Não, vamos fazer uma armadilha, ó Vou ficar aqui atrás da pedra Tá passando do meu lado, ó agora Caralho, o que, velho? Agora vai dar lag logo agora, velho Passou Aonde que tá passando? Ali, ó É carro armado, não, velho É carro normal Acho que aí desce... Não, não desceu, não Ah, ele morreu Vamos lançar nele Cuidado, hein? Só tem um, só? Nossa, ele triou no cerrado, ó Ó, deixa ele embora Foi embora, tá longe demais Ó, tem dois caminhões lá no pé da torre, lá, ó Se vocês quiserem ir lá, pegar alguma... É, escutei tiro na cidade que a gente tava, hein? Sim Vem aí, sniper, se tu consegue alguma coisa Eu tô sem a minha sniper sem mira Ali não tava com sniper? Não, não, não peguei, não Então bora, bom bora pra volta, então, vamos ver Acho que se a gente ficar aqui, eu acabo morrendo What the fuck Por favor, senhores passageiros Ih, ó Ih, eu acho que eu peguei no volante Peguei mesmo, ou não Você que tá dirigindo, Sam? É, né? Sim, sim Ah, então beleza Que torre que tu falou aí, a torre? A torre lá atrás da gente, nas costas É, mas é, o caminhão já tava lá É caminhão de arma Mas é o que a gente precisa, né, não? Todo mundo armado? Não Não, estamos com pouca bola, cara Sim, tem umas 23, só Só seguir reta a estrada, é isso? Hum? Eu tenho 60 munições Matar alguém aí pra pegar Eu tenho 60 munições Eu preciso só de munições de ferro Matar o FG aí, ó, pra pegar Mais uma missão Acerca, cuidado Ó, tiro pra esquerda, hein? É, dois caminhões Um caminhão e um carro Aí Quem já desceu sem o carro parar, velho? Deixa eu dizer Falei, tem nada aqui não, cara Deixa eu dizer, já era, mano Vamos pegar o caminhão, melhor? E o caminhão é mais ruim, cara É muito, muito lento, velho Mas pelo menos anda no meio do mato Sem ficar parando Aqui é o cemitério Não, mas anda O off-road anda também Aqui já é um nubástico Enemy player just entered gun store Como é que eu faço? Vamos lá, vamos embora, vamos embora Acho que é aqui que é gun store Sim, ó, tem um rapaz aqui Aqui é gun store, velho Ou não? Deixa eu ver Olha lá, é aqui a gun store, não é? Deixa eu ver É, velho, a gente tá na gun store, velho Enemy gun store Explodiu o que aí? Olha o que que ele vende C4 É comigo, C4, é comigo Ó, vou comprar uma roupa aqui, hein Tem 300 conto Nossa, quem é que tá correndo aí? Empurrando todo mundo Eu comprei munição Pera aí, pera aí, chega pra lá, gente Chega pra lá, vou bugar aqui, galera Contaque, contaque, contaque Olha, tá tomando tiro, velho Porra, caralho Nossa, isso é verdeza Eu já tomei tiro, velho Eu fui o primeiro a morrer Morreu, hein Nossa, o cara apareceu do nada e me matou Olha o cara... Como é que todo mundo vem no gun store e o cara mata todo mundo, velho? Trata arte Apareceu no meio do mapa ali Que tem inimigo na gun store Os cara tava aqui perto e já veio aqui, ó Cês não mataram ele, não? Ah, foca Matamos, não O Frost foi lá dar revive igual louco, velho Ele matou todo mundo aí, né? Pô, empurra não, meu Deus Pera aí que eu tô vivo ainda Pera aí, deixa eu me curar aqui Olha, não tem como nascer em vocês mais Por quê? Pera aí, Evie, mas por que que você... Morreu Caiu Deu um respawn, cara? Eu morri, ué Mas aí podia te renascer, velho Não, foi direto pro respawn Não Revive, revive, revive Dá revive no Frost, tô dando uma volta aqui Cadê? A Aline tá lá já, lá Eu tô Mas fica nas minhas costas aqui, ó Beleza, pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui Arrombado A gente vai ter que ir lá buscar o F.E. Olha, eu nasci com roupa de exército, cara Que doideira Olha, que jogo doido Eu nasci... Ah, agora eu morri Morri por quê? Olha, o jogo é bugado demais Ele me jogou no exército E me matou Bugado O cara matou todo mundo, né? O cara ganhou muito Só você que morreu, velho Só você que morreu É porque eu tava de costa, né? Comprando roupa Não, era só esperar, FG Tu apertou o escape Ah, eu peguei pra um... Ah, eu peguei o reperkish da FG Ah, demorou demais Vazei Pera aí, deixa eu ver se eu consigo comprar Não aparece o negócio pra eu comprar Buy from... Deixa eu ver aqui Eu preciso comprar só munição, cara Qual a munição da minha arma, cara? Será que é Stanag? Ah, aqui ó Confirmar compra Agora sim Será que é Stanag, velho? Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que sim, cara Caralho, mas cadê a minha... Pera aí, acho que eu não comprei ainda Pica de olho, alguém Fecha a porta Que é melhor Tiro Tiro, cuidado Pera aí, cara Eu só preciso comprar Não, esse está na aqui, velho Aqui Cadê a bala da minha arma, velho? Eu mando falso Pô, velho Esse povo nesse daqui De onde eu moro é muito... Pô, a gente tá aqui na cidade, cara É muito no baixo, cara O FG tá aqui na cidade, cara Estou sim Ah, cara, eu não tô conseguindo comprar, velho Aqui, o que eu achei, Sam? Fuel Khan Um galãozinho de fuel Não abastece o seu carro É, negócio de gasolina Não abastece Só se me pedir de joelhos Agache Quero minhas coisas do que eu sou Tu não escutou que tinha tiro na cidade, cara? Eu matei Matou o vento, né, cara? Olha lá no chat aí, ó Por acaso vocês estão vendo esse cara morto de onde eu tô? Eu não tenho muita grana aqui, não Hein, gente? Eu não tô nem vendo O FG tá longe, velho Ou não? Eu tô do lado de vocês, cara Quem tá no pé da torre ali? Eu tô do lado de vocês Estou do lado de vocês Estou do lado de vocês 7.62 É, a gente tá aqui no pé da torre 7.62, cara É sniper É sniper, isso Por acaso vocês estão vendo esse cara que eu tô pegando as coisas dele? Tô Ele tava com uma granadeira, vocês não quisem pegar? A gente nem chegou aí no corpo dele, velho Não tem bala de 7.62, cara Cara, vamos sair daqui, velho Vamos ver se a gente... Olha, a minha granadeira Eu tenho granadeira pra explodir tanque Como assim? Uma arma louca de gol O S7.62 não tem bala, cara Helicóptero chegando Vai, entra dentro das casas Vamos pra onde? Continua pra aquela cidade que a gente tava indo? Vamos pra volta pra onde a gente tava indo Vai, Heligame Vai entrar todo mundo aí Quem buzinou? Foi você, né? 6.65 6.65 6.65 Aí, de boa Quem que tá parado lá? Quem que tá mexendo no outro carro? FG FG Frost, é Ué, por quê? Não pode mexer no outro carro, não? Ah, explodiu, explodiu Ah lá Ah, cara Vem pra cá no baixo Pegar outro carro, FG Explodiu, olha lá Entra no carro, FG A gente tá indo embora Eu sei FG, pode ir Vou no outro carro Eu tenho Foyal Khan E vocês não tem um Foyal Khan Por que a gente não vai lá naquela explosão lá? Pra não explodir Pra gente matar ele Bom, galera, é isso aí A gente tá continuando A gente se vê no próximo vídeo Se você gostou, marque como gostei pra ajudar na divulgação Se você gostou muito, quer ver mais adicionais favoritos Deixem um comentário Inscreve-se nos canais que estão na descrição A gente se vê na próxima Fala tchau, Rafa Valeu, galera Um abraço a todos vocês Espero que vocês gostem Da nova série agora New Wasteland Que tá bastante bacana A gente já fez um PVP legal aí com a galera É isso aí Um abraço a todos vocês E fala aí, FG Abraço a todo mundo Até a próxima Valeu Até mais Tchau Fala tchau, Aline Tchau, pessoal Até a próxima Fala tchau, Frost Tchau, Lovran Das vidania Das vidania Então é isso aí, galera Valeu, falou Fui Ui O carro ali, cara Sam, I am Ah, matou nós dois, cara